Bom dia, bom dia pessoal, hoje 14 de abril do ano 2022, estou aqui na parede do Muquem, estou aqui na passagem molhada do sangrador, você vê a situação aqui, o açude está sangrando com 26 cm de altura e essa parte que tem aí dentro do açude está sendo levada, arrastada pelas águas, desde ontem que os populares aqui estão puxando a tiririca para descer, esse mato aqui para descer aqui para baixo para desinterditar aqui, a passagem, aonde passam os carros, motos, o pessoal passa aqui, o pessoal está aí com o enxário trabalhando, não falta gente, desde ontem à noite, ontem à tarde, aliás, começou, mas a situação continua assim, hoje aqui não passa um carro, não passa uma moto aqui em cima, no momento, porque está toda interditada, olha lá a situação lá pessoal, estou de frente que você vê aí, está coberto de parte de tiririca, essas macrófotas aqui do açude, são muitas, olha lá, aqui pessoal, olha aí, como está completo aqui, o pessoal trabalha, o pessoal tem a boa vontade de ver tirados aqui, mas precisava o que aqui? A prefeitura precisava comparecer aqui junto, o governo do estado, já é precisava comparecer aqui, para ajudar nessa situação, olha aqui pessoal, olha aqui a situação aqui, não passa, nesse lugar aqui dá para passar uma moto, mas já tem outro lugar que está interditado lá para trás, o carro aqui nem pensar, você vê a quantidade que tem aqui, olha, só aqui nesse local aqui, a quantidade de parte que tem aqui enganchado, entra o sangradouro e entra para sair molhada, então esse aqui já teria que ser tomado na providência, porque aqui está sério, a sangria está bonita aqui, olha, com 26 centímetros, bastante água, impressionante mesmo que é de um suporte aqui, através de prefeitura, o governo do estado, para limpar isso, bom dia, bom dia a todos, tchau.